Música É isso aí gente, alegria, carnaval, a império tá desfilando na passarela do samba, vamos cantar juntos a império, império serrano, atenção, pra letra do samba, ó lá. Música Vamos aproveitar aí nesta, neste início de desfile da império serrano, chamar de novo a repórter Célia Serafim, vai lá Célia. Música Alô Paulo, tá aqui a ala dos amigos de Jorge Amado, olha só, cheio de artistas, Armando Bob, tá aqui ó, Armando tá aqui pra homenagear Jorge Amado. Ah é, claro, teria que vir, né? Tá emocionado, aí o povão tá cantando o samba de graça. Muito, tá muito animado a escola, tem pressão de que já tinha um resultado sensacional, vamos ver. Tá aqui o Rubens, Rubens, tá aqui o Rubens também, tá super empolgado pra entrar na avenida. Mas claro, né? Com o amigo Jorge Amado a gente tem que tá, avenida, Jorge Amado, o que que cê quer? Só tem amigos aqui ó, turma boa aqui. Olha aqui mais um amigo de Jorge Amado, olha assim, mal empolgado. É amigo e personagem, duas vezes personagem. Vem daqui a esposa dele, vem aqui a rosa. Aqui a rosa, aqui a rosa também, olha no bolo aqui, no super personagem que eu tô amiga de Zé L. Tá no maior gasto aí. Maravilha, tá emocionado. Ok, é isso aí gente, rei do manchete, carnaval no Brasil. Valeu Célia. Pérez Serrano também tá prometendo. Vamos conferir o tempo de desfile da Impérez Serrano. Toma nota aí ó. Cinco minutos. Relógios, volta aí. A garantia de beleza com qualidade. É que o que eu faço é muita de beleza, fermenta, você sabe que o que é, meu amor, tá na queda do milagre. É que o que eu faço é muita de beleza, você sabe que o que é, meu amor, tá na queda do milagre. Amém. Música 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 Sérgio Cabral 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 E agora vamos passar para o Império Serrano ou para o Zé Carlos Silva. Aí, um comentinho, vocês viram a comissão de frente que é feita pelos ministros de Oxalá. Eu nunca tenho ouvido Oxalá ter ministro, mas de qualquer maneira, se são os ministros de Oxalá, vivem os ministros de Oxalá, que é o Deus assexuado, é o Deus que não tem cor, ele é branco, ele é o Deus supremo. É o pai de todos os orixás e o orixá do homenageado. Acima dele, só Olurum, que é a eternidade. É o orixá do homenageado. E ela vaza, Carlos, você. E eu gostaria de lembrar que essa comissão de frente é a única de todas as escolas de samba que ela não recebe fantasia da escola. Ela faz questão absolutamente, há oito anos, dela mesma se despegar. Ela não dá uma questão de despesa à escola. É até coordenada por um médico, Carlos Alberto, que está à frente, ali no meio, no centro da comissão. E junto à comissão está o primeiro presidente da escola, o Sebastião Molequinho, Sebastião de Oliveira, que agora recebeu o título do grande pioneiro da escola. Uma pessoa sempre presente nos momentos difíceis da escola, como é agora. Mas em relação ao enredo, eu gostaria de dizer... E na comissão de frente, junto a ela, está Maria Augusta, que é a madrinha da comissão de frente. Agora, Zé Calarangos, dá licença, modéstia à parte, o padrinho sou eu. É verdade. Em relação ao enredo, é a criação voltando ao Criador. Com as ligações religiosas que identificam a império serrano. E aí? A obra, a literatura, a madiana, é de se esperar um resultado altamente positivo. Se o Jogamado morasse no Rio de Janeiro, certamente seria imperiano. Para vocês terem uma ideia, o Jamil Salomão Maru, que é o cheiroso, presidente da escola, ele tem um São Jorge tatuado nas costas dele. Mais ligação afetiva com o seu santo não é possível numa pessoa. E depois das equetes aí, vocês estão vendo, e é hoje, vocês têm o portão de entrada da Tenda dos Milagres. É isso aí. E aí? É hoje morrer no mar. E aí? Os braços de Emajá. Serena, 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 Batista, cansada de guerra. E aí? O trabalho, Rota, esquece a casa. E aí? De Emajá se bebeu, Pajá. E cadê os águas de trama? Foi tempero, Gabriela. Foi tempero na panela, Gabriela. E aí? Não se mexe com o amor. E aí? Por dia? É o seu cabelo. Corta logo o batapã na panela. Segundo! E que amazou! 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 Atenção! Coloca a letrinha aí! E aí? E aí? E o carro que você viu durante a letra do samba É o carro das batidas baianas, de todas as frutas Este carro aí é o carro de Exu O mensageiro do futuro, consequentemente o mensageiro de Ipá Aquele que abre os caminhos e está abrindo os caminhos para o Império Serrano E atrás dele o primeiro caminho aberto é para o mar Caminho dos velhos marinheiros Sabe quanto tempo já tem o desfile da Império Serrano? Vamos conferir? Vinte e oito minutos Relógios montem-lhe a sua melhor garantia Quero ouvir! Vinte e oito minutos Vinte e oito minutos Vinte e oito minutos Agora cá entre nós é uma homenagem muito justa ao Jornal Amado Porque eu estou identificado com as coisas do povo E aliás, eu passo a questão de registrar isso E também na moda falar mal dele Os críticos aí resolveram destruir a obra do Jornal Amado E geralmente, geralmente não Sempre o Jornal Amado escreve melhor do que todos esses que falam mal dele Todos os seus detradores, os detradores escrevem pior do que o Jornal Amado E aliás, escrevem muito bem Foi uma homenagem maravilhosa O carnavalesco da escola Oswaldo Jardim Jardim passou aqui na nossa frente Baixou o santo dele Que ele tá pujando a escola, rapazala, apurala Numa garra O santo dele não te esquece a fazer Cheio da de bebê, paixão Que já deu uma água de pó Foi tempero, Daniela Foi tempero na panela, Daniela E aí? Seu santo dele escorrou Curia do seu cabelo Bota logo, bate a panadinha Quem mandou? Quem mandou? E tente, tente, tente É, tente que cheira E tem beijo pra chegar Ô, cheiro, é, faça Ã, cheiro, é, faça A cheira deu Põe o olho, saravá, saravá Sobre os olhos, sobre os olhos As jovens do chão Quem mandou? É, se acerte Tá bonito Dê, Seasona, país É, Carnaval É muita pimenta, você sabe que nem é Meu amor, tá na queda do milagre Vem que eu vou, eu vou Chubiaba, chubiaba Tá no meu pão, mas é amor Só não fica a cancha Você sabe que nem é Meu amor, tá na queda do milagre Vem que eu vou, chubiaba Chubiaba, chubiaba Tá no meu pão, mas é amor Que que vem? Só não fica a cancha O que faz o ar, o que faz o ar O que faz o ar Tem gente na prazerra Pode ser que tá aqui Por ir no do ar Você está revendo aí a ala Matas e Oxóssi Oxóssi, um dos padrinhos dos lavadores O lixaracassa Seu domínio é a mata virgem O que faz o ar O que faz o ar Olha que faz o ar Tem gente na prazerra Tem gente, tem gente que sofreu demais Lá do sertão e da beira É doce, é doce Você não vai, não vai, não vai O que faz o ar É doce, é doce É doce, vou retomar Não dá no dia Um margem Quer dizer Que ele vai, não vai, não vai, não vai Vem que O sangue é de bota, esquece a casa O que faz o ar O que faz o ar O que faz o ar Você prestar atenção aí no chapéu desta ala, você vai ver Costelas de Adão, Comigo Ninguém Pode e Espada de São José Estou me amando, nosso amor, nosso amor, meu amor, meu amor, meu amor Estou me amando, nos abrindo, sobe os olhos, sobe os olhos, minha filha, quem é que é que é, nós é real O que é isso? 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 Os jogãs, além dos jogães, além dos puxadores de samba do Império Serrano, nós estamos observando aí o presidente da escola de samba, camisa verde branco de São Paulo, que é o Tobias, o grande Tobias presente aqui. Vemos também o Arcir Marques, o Arlindo Cruz, do grupo do Tino de Quintal, e o Arcir que é o vencedor de samba enredo da Unidos de Lucas, o Wilson das Neves, excelente baterista. Toda essa gente Maravilhosa Acompanhando Caiu Calixto Pois é isso, Nessi Imagine você que enquanto a Império Faz esse belíssimo desfile Aqui na Passarela, na Avenida A polícia prendeu No Sambódromo um bloco nada original Com três assaltantes Que desfilavam de bancadas Armados Eles cercavam as pessoas, levavam dinheiro, relógio Enfim, qualquer objeto de valor Mas a verdade, Nessi, é que eles acabaram Atravessando o samba E foram presos em flagrante por policiais da Paisana O policiamento aqui é muito grande São 420 homens cuidando Da área interna e das vizinhanças Da Passarela do Samba E eu gostaria de citar que O Silvinho da Portela foi quem gravou O samba do Império Serrano Mas o samba agora está sendo defendido por Paulo Samara E entre os compositores Do Império nós encontramos também Davi Correia A Luiz Machado, Berto Sembrás e a Arlindo Cruz Conseguiram fazer Um grande samba enredo Axé para os três Tá aí o Davi Correia Foi tempero, Gabriela Foi tempero na panela, Gabriela Mexe, mexe com o amor Fuzinha com o teu cabelo Bota logo uma safada de chão Quem mandou? Quem mandou? E gente, e gente É gente que chega E tem gente pra chegar O Xeurepababá Xeurepababá Acha Brasil Vai amado, sarabá, sarabá Xeurepababá Xeurepababá Acha Brasil Vai amado, sarabá Sobre os olhos Sobre os olhos Acha e a luz E quem desce É extra-fele E aí O chileiro A gente está na pal É muita fêmea Mas tem gente E você sai Eu amo Tá na penda do meu Vem que o meu O chileiro O chileiro A gente está na penda A gente está na penda E aí Só não se faz O chileiro Você sai Eu amo Tá na penda do meu Vem que o meu O chileiro A gente está na penda A gente está na penda A gente está na penda E aí Só não se faz O chileiro A gente está na penda E aí E aí E aí E aí E aí Com quarenta e sete minutos de desfile, algumas alas da Império Serrano já estão chegando à Praça da Apoteosa. Você vê aí pela imagem de Sinta como está suportando a escola no seu conjunto, como está a evolução e a harmonia da Império Serrano, que homenageia Jorge Amado nesta terça-feira de Carnaval de 89. E me tenha, me tenha, sempete que chegue, tenta que vai chegar. Sou ropa, sou ropa, sou ropa, sou ropa, sou ropa, at уかなval de 90. Attraval de 90. E o Império agora está mostrando aí a trata da casa, o produto de Madureira, né? Não é o pessoal que chegou, não, é a turma que já era, a M&M continua. Deixa eu destacar esse carro aí, é um carro importante dentro do enredo. É o casarão do romance Suor, com os personagens inesquecíveis do livro. Todos os bonecos do carro são animados. Você vê aí nesse carro do casarão, um pedaço do Pelourinho, centro histórico de Salvador. E ao som do gato da barra, o que é que roda? Oh, o homem do agente, olha aqui pra rua ali, dentro dos ternos da liga, os filhos vão ser. E aí, gente, vem gente que sofreu demais. Lá do setão e da beira do caio. É o que é, é o que é, é o que é, é o que morrer no mar. E aí, gente, vem gente que sofreu demais. Aí em primeiro plano, o tripé de Oxum. Oxum, o orixá que cuida das crianças pequenas, está aqui representado pela molecagem. O jogo de capoeira, festa de rua, festa das crianças de rua. E destaque como Oxum é a NET. E a gente estava vendo aqui a ala das crianças. Tem aí na sua direção, vibrando na harmonia, o Tito do Gato. Que é uma das pessoas mais atuantes nos pagodes que existem lá por Irajá, Madureira. Todo mundo da área, todo mundo da comunidade. E é bonito a gente ver o império desfilando com todo o povo que a gente conhece do subúrbio carioca. Isso chama-se Autenticidade. Popularmente dizendo, é a raiz na Marqueira de Sapucaí. E eu gosto disso. É isso, Leci. Agora vamos ouvir o Antônio Carlos Ataíde. A impressão dele sobre o enredo. Como é que a escola está conseguindo desenvolver esse enredo em homenagem a Jorge Amado. É, trata-se de uma homenagem que o império pretende que não seja tradicional. E para isso, a escola imaginou uma homenagem. E os próprios personagens saem dos livros, né? Para cuidar de todos os letrares da grande festa que estão preparando para o seu criador. E como o Jorge Amado tem personagens muito ricos e muito bonitos, a festa é muito bonita. O império está saindo muito bem com o enredo que escolheu. Pois é, nesta ala que você vê aí, os peixes, a ala Guardiãs de Iemanjá, representam animais sagrados e abrem o cortejo das histórias do mar. A A A A Aí já é a ala do povo que mostra os perigos que esperam os pescadores do Mar Morto, outro romance de Jorge Amado. Aí o carro, o carro Mistérios do Mar Morto, com as mais variadas formas de perigo do Mar da Bahia. Esse carro traz sete destaques, Rogério Araújo, Vilma, Robson Edmar, Edicléia, Marcos Varela e Rosemary Costa. Ala dos cabelos brancos que representam os velhos marinheiros. E aí, neste tricô é a Guardiã de Lemanjá. O destaque é Rogério. Olha a bateria! Aí a ala dos cavalos sagrados. São trabalhos marinhos que abrem o caminho para a Iemanjá. Rainha do Mar. Eu quero ver da Marília Carteiro a opinião dela sobre alegorias, amereços e fantasias. Não foi fácil a posição do império esse ano. O chão ainda estava sujo do lixo da beija-flor quando ela entrou. No entanto, ela vem arrasando. Beleza, o carro de suco de um passagem para entrar no mundo das Gabrielas e do Jorixás. As aulas de carnaval de rua e suas figuras populares de calhacinhos, colombinas, vieram cheias de charme. Ela traz uma novidade esse ano. O Gil dos materiais tradicionais para usar tecidos endurecidos com cola e escultores de espuma. Vamos continuar a ver? São aí o segundo mestre Salle e porta-bandeira do Império Serrano. Claudinho Selma. Esse aí é o carro de Iemanjá. Rainha do Mar e todos os orixás é seguida de sua corte de seis sereias negras. São elas o Sara, Jasana, Valéria, Isa, Carmen Lúcia, Soninha e Kátia Akkia. Os orixás é seguida de sua corte de seis sereias negras. São, Jasana, Valéria, Isa, Valéria, Isa, Valéria, Isa, Valéria, Walker, Jorixás e Kátia Akkia. Os orixás é seguida de sua corte de seis sereias negras. Aí, nesse tripé, a representação das dores do povo do Abestido. E os destaques, Vanderlei Carvalho, Leucinho Machado e Leni Moreira. Principal destaques. É incrível como é a escola de samba. O Império Serrano consegue trazer no seu desfile pessoas de outras escolas. Por exemplo, Neviana, que é o puxador da Padre Miguel. E a gente vê a emoção de Mestre Fuleiro, aí no meio da avenida. Já um pouco cansado e tal, mas muito emocionado. Que é o grande diretor de harmonia de todos os tempos. Diretor-geral de harmonia do Império Serrano. Realmente são coisas comoventes. Ver o Wilson das Neves, um dos maiores bateristas desse país, ajudando a organizar a escola. Ver o Zé Carlos da Mangueira, também na harmonia do Império. O samba realmente é uma grande democracia, uma grande amizade. E aí os três puxadores, Paulo Samara, Sérgio Primavera e o Roger. Paulinho da Viola, quero ouvir você, mano. Olha, eu gosto muito deste samba do Peço Sem Braço, do Arrindo Cruz. Gosto muito mesmo, porque ele resgata uma forma de samba que andava sumida aqui da avenida. Um samba com a síncope do samba. E a gente está vendo a escola desfilar como deve ser feito um desfile. Você encorreria as pessoas evoluindo normalmente, né? Então eu estou gostando muito do Império. Apesar da surpreendente apresentação da Veja-Flor, o Império está fazendo um desfile na forma tradicional. Mas está mostrando também que isso também ainda vale. E precisamos também dessa forma aqui na avenida. Perfeito Paulinho Axé. E olha o chamado da Marquês de Sapucaí. Aí a ala Sol de São Francisco. Sol que queima a pele do nordestino. E em seguida, essa ala tenta reproduzir a vegetação agresti, um cenário muito comum no Nordeste e nos livros de Jorge Amado. E no tripé aí, Tereza Batista e Tieta do Agrécio. Juntas, símbolo da força da mulher nordestina. Mulheres muito especiais e personagens marcantes da literatura brasileira. E o Beto sem braço é uma emoção só na avenida. Ele não sabe o que fazer, porque todo mundo está querendo entrevistá-lo. E ele está realmente muito emocionado. Vai! É o Beto que está comandando essa ala aí. Homens e mulheres do Nordeste. O cangaço. Gente que abandonou tudo. O que que tem, o que tem, o que tem? O que tem, o que tem, o que tem? E pega pelo chão, o que tem? Ai! O, o favor é o que tem! Tem gente lá da terra. O que tem que me dar pra mim? O município do Ananá. É o Jorge, o que tem? Por favor. E daí, eu quero ouvir. E aos homens e ataventinhos. Ô Lucie, eu queria destacar aqui que Jorge Amado elogiou que a escola que o Império fez no enredo. Ele disse que a escola escreveu um novo romance com os personagens dele. Mas ainda, tratou de reservar um lugar no destino do Império Serenino. Jorge daqui a pouco estará aí, hein? Ele vem no carro de Oxalá. Tá aí, mexe fuleiro. Mexe fuleiro, que coisa bonita, que coisa comovente. Uma das figuras mais tradicionais da escola. E nós vamos aproveitar para ouvir Antônio Carlos Ataíde, a impressão dele sobre o conjunto da Império. Pois é, a gente acaba de ver o mestre fuleiro e pensa no grande Império. O Império que está apresentando um conjunto à sua altura, à altura de uma grande escola como é o Império Serrano. Sem equívocos, sem tropeços, sem erros, com uma continuidade impressionante. É o grande Império Serrano que pisa na avenida com toda a força. Nesse momento a escola, a bateria da escola Império Serrano deixa o recuo, onde ela faz a sustentação do desfile e retoma a sua posição normal. A escola vai caminhando já para o final do desfile. A escola vai caminhando já para o final do desfile. Aí, nesse tripé, três taças de batida. Anunciando quincas, ferro d'água, vem aí, hein? 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 Ah! E aí? Aí mais uma ala popular, com as fantasias tradicionais do carnaval. Lembram amigos, a trupe dos vagabundos que acompanha Kinkas Berro d'água. Ele vai chegar já aí, hein? Eu quero ouvir agora os comentários finais de Márcio Antonucci sobre a bateria da Império ou do Império Serrano. A bateria da Império deu duas pequenas atravessadas bem aqui em frente ao jurado Céu Lima. Mas logo se recompôs. Antes e depois, ela foi brilhante durante todo o desfile. Grande cadência, samba bom, gostosíssimo. O destaque ficou por conta do naife de agogões. O charme, por conta dos socoalhos e dos pratos. Encerrou bem o desfile desse ano. E agora você vê aí, então, o carro com Kinkas Berro d'água, personagem histórico do Jorge Amado. Kinkas tem oito metros de comprimento, ele se mexe, ele está em cima de seu próprio caixão. Ele ressuscitou na história do Jorge Amado e deu muito o que falar na velha Bahia. Agora, quem acompanha o Kinkas Berro d'água é Roberta Close. E agora, quem acompanha o Kinkas Berro d'água é o Kinkas Berro d'água. E ao som do seu sangue, o amor vai ser. E ao som do Zatabac, 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 Olha que faz o barrigo, esse velho espanheiro que o nosso companheiro. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí que sou seu demais. A licenção e a beira do pai é doce. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí ichimica. E aí, mexe, mexe, pôô, cozinha com seu calor Bota logo, bota fada de gelo E aí, mexe, mexe É, tem gente que chega E tem gente pra chegar Essa aí é a ala da pimenta E aí estamos entrando no mundo fantástico da culinária baiana O mundo de Gabriela e de Dona Flor Mais uma sessão do enredo O Império Serrano A ala dos Tomás também, aí junto praticamente com a ala da pimenta Temperos preciosos das moquecas E lá atrás a ala das cebolas, tudo junto Eu quero ouvir agora o comentário final do Jorge Aragão Sobre essa exibição do Império Serrano Jorge, que tal? Pois é, meus amigos Seria bastante difícil falar agora assim Sobre o São Verde Espero que foi apresentado também aqui em função da apresentação da mangueira Mas... Atenção Jorge, você pode observar aí pela imagem que o portão foi aberto Ou as pessoas abrirem o portão à força e estão invadindo nesse momento a pista Para acompanhar o desfile da Império Serrano É, exatamente E ainda tem uma hora... Saem apenas em uma hora e nove minutos Ainda tem mais vinte minutos de desfile E nessa altura será feito um pouco Talvez prejudique um pouco, né? Mas eu acho que não vamos passar adiante da escola, né? Mas de qualquer forma foi apresentado um samba em medo Realmente a escola desceu com o samba em medo Aquela coisa tradicional que você gosta de ouvir E de se ver Com a escola de samba em Império Serrano E ela tem tudo para ser uma das primeiras também Muito bonito Perfeito, perfeito E aí está o batom, o destaque do carro da cozinha O carro da cozinha, Gabriel e Dona Flor faziam seus pitutos E faziam também as panelas de sambar Especial e Dona Flor faziam seus pitutos Eu te mexo com o amor 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 Bota logo, bota a pala Segura E que é maldou Tem uma loucura Tem gente, tem gente É gente que chega Assim E tem gente pra chegar Oh X-O-E-P-A-B-A-B-U Olha, o desfile virou uma festa popular, hein? O desfile virou uma festa popular, hein? O desfile virou uma festa popular, hein? Aí estão Zequinha e Andréia. Zequinha e Andréia era a antiga dupla, que é de sala e porta-bandeira. Zequinha já não está mais hoje conosco. Quem está aí é a Luís de Machado, pai e filha. E a Luís de Machado, um dos autores do samba. E é sobre isso que vai falar a Lena Frias. Pois é, eu quero falar o seguinte, é que o Império Serrano sofreu uma tragédia terrífica pelo assassinato do seu primeiro mestre de sala, Zequinha. Então, a Luís de Machado, pai de Andréia, compositor do interior, grande compositor, que foi nessa sala anos passados assumindo esse papel heróico de conduzir a apresentação da escola nesse sentido. Foi um negócio fantástico, né? É isso aí, né? Você, estou comentando, estou começando nessa sala de porta-bandeira e estou emendado desde os finais, porque você viu o contraste que fez o estilo de carnaval, a distribuição da Pagmínia, né? Antes do choque da beija-feira, depois da força da tradição, a aula de desfírito do Império Serrano. E diz mostrando que, mostrando que os contrastes conjugam muito bem e sem festa. Você viu a tranquila segurança do Império Serrano, da Pela Guarda, na condição de frente, composta aí pela direção da Pela Guarda. Enfim, a Pela Guarda é muito bonita. Você viu em seguida esse desempenho como ouvinte da Luís de Machado, trazendo a bandeira da sua escola. É isso aí que faz... Perfeito, Lena. E você vê aí as baianas da Império Serrano, todas de branco, repetindo a cerimônia das águas de Oxalá. E a verdade é que se baiana não pode faltar em uma escola, aqui no enredo, nem se fala aqui no enredo da Império, nem se fala, né? Sem dúvida, é uma das mais bonitas alas de baianas das escolas que eu vi. Lecí. É importante que a gente esclareça para o telespectador que a ala de baianas da Império Serrano e seu casal de mestre Sala e porta-bandeira, a Luís Machado e André, tem que ser assim valorizados além do normal, porque a bateria da escola já foi embora faz tempo. Eu inclusive não entendi por que a bateria do Império Serrano saiu tão cedo, se ainda havia tanto componente para passar aqui. Então as pessoas estão passando, sem o menor apoio de ritmo. Tudo que está rolando aqui a partir de agora, está rolando na base da emoção e da garra de madureira, que com ou sem bateria presente, consegue evoluir. Portanto, as últimas alas do Império Serrano merecem o nosso aplauso e o nosso reconhecimento. Sambista é isso aí. E aí está o grande homenageado, o dono dessa festa, Jorge Amado, no carro de Oxalá. É o final do desfile do Império Serrano e de todas as escolas do primeiro grupo, no carro de Oxalá, o orixá da criação. Paulo Gracindo. Jorge Amado e seus amigos, Paulo Gracindo, Grêmio de Otelo, Enriqueta Briente e Mãe Olga de Alaqueta, que veio especialmente para o desfile. Agora observa aí atrás de Jorge Amado, nada mais, nada menos que Zélia Gatay vestida de baiana. Luiz Lobo, só falta você fazer o seu comentário sobre o Império Serrano. Olha, como nós previmos, um desfile bonito, com a boa evolução, boa harmonia e, claro, que Zélia Gatay vestida. Papo